A mamãe, né? Tá preocupada contigo, hein? Até machucou a perninha te procurando. Agora terminou o sofrimento dela, né? E o teu também, né? Olha, quando eu peguei ele, que eu vi ele, que eu reconheci ele, que ele já andava na volta aqui, olha, pra fazer, eu cheguei a chorar de emoção, né? Chorei mesmo. O senhor chorou certo? Chorei mesmo. O que mais nos emociona hoje é que eu sou muito cachorreiro, gosto de animais, e foi uma alegria, né, encontrar ele. E eu tô mais feliz ainda de saber que a proprietária dele, a mãe vai estar com ele. É ele, é ele. A mãe não te botou fora, filho, não fui eu. Foi eles, filho, vem cá com a mãe, vem. Vocês devolveram a minha vida. Olha só, Linguinha, ele tá sempre assim. O senhor foi inestimável na minha vida. E roubaram dois, duas semanas da minha vida. A felicidade maior não pode desistir na vida da pessoa, fazer alguma coisa bem de coração assim, né, pra poder ajudar alguém. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Muito obrigada.